Olá, meus queridos, eu sou Ana Paula Barrojo, da Oca da Ana, e eu vou estar nos dias 3 e 4 de fevereiro como uma facilitadora convidada do Espaço Xamã Verde. Vai acontecer o curso de Apometria Básica, um curso maravilhoso, um curso essencial para quem quer se desenvolver espiritualmente. Eu espero por vocês, sejam bem-vindos à ROU, gratidão por existirmos.